Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente muito obrigado pela atenção e o carinho de todo mundo que vem acompanhando o canal 17 Telecom aqui no Youtube. A galera que vem deixando seus likes, o pessoal que vem compartilhando e se inscrevendo no canal também. Pessoal, fica aqui meu muito obrigado a todos vocês, graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa. E com isso, eu venho me dedicando e colocando conteúdos mais interessantes pra vocês aqui também no canal. Valeu galera! Bom pessoal, a videoaula de hoje é sobre uma promoção, hoje é dia 25 de 11 de 2016, então hoje é dia de Black Friday. Então aqui no canal não vai ser diferente, também vai ter Black Friday nos cursos em videoaulas de conteúdo privado. Vamos lá! Aí pessoal, desconto especial somente hoje, 50% off dia 25 de 11 de 2016, só hoje hein galera! Pra quem adquiriu o curso Microtico SPF. Curso Microtico SPF, sim, é o curso Microtico SPF, onde você vai aprender a criar uma estrutura roteada dinamicamente dentro da sua rede. O que que é isso? Você vai utilizar o protocolo mais utilizado nas grandes empresas de roteamento, simples, fácil e rápido. O curso ele tem um valor cheio, mas hoje você vai pagar o curso com 50% de desconto, se você adquirir o curso somente nessa data dia 25 de 11 de 2016, ok? Então como que você pode efetuar pagamento? Simples, trabalho com Bradesco, Caixa, Itaú, Banco do Brasil e também aceito cartão de crédito. Você pode fazer pagamento via PayPal, simples, fácil e rápido. E você pode ter um curso excelente pra você aprender como que funciona a configuração e efetuar essas configurações dentro da sua rede, dentro do seu provedor. Simples, fácil e rápido. Pessoal, aproveitem porque é somente hoje esse desconto de 50% nesse curso, tá bom? Então algumas pessoas já adquiriram o curso com valor cheio e tal, mas hoje como é dia de Black Friday, entrou também esse curso no Black Friday. Espero que vocês adquiram, porque o curso só tá valendo essa promoção pessoal, é somente pra hoje, tá? Amanhã já era, tá o preço normal. Então é isso pessoal, a mensagem que eu queria ter passado pra vocês era essa, espero que vocês gostem. Se você curtiu, deixa um like, compartilha o vídeo, inscreva-se no canal, caso você não esteja inscrito. E até o próximo vídeo. Valeu, obrigado, fui!